Estou aqui, o Josimar ligou para mim, me convidou, e eu vou aqui trazer um pouquinho da minha história para vocês, né? A Josimar acompanhou aí um pedaço dessa história, né? A gente fez aí alguns treinamentos juntos, né? Antes da pandemia a gente se conheceu, e na pandemia também eu fui aí para a Petrolina, conheci alguns de vocês, estou vendo alguns rostinhos aí, eu saí daqui de ônibus de Olinda para a Petrolina, né? Porque o Elir ia fazer um evento aí, e aí eu fui, né? Então a gente não mede esforços para estar perto de quem pode nos ensinar algo, né? Então eu espero poder contribuir com vocês, antes até mesmo de eu me apresentar, Eu não sei aqui na sala quem já fez multinível, quem já tem experiências antigas, mas eu quero pedir a vocês, para vocês esvaziarem um pouquinho o copo, tá? Se não fizer sentido para você, no final vai fazer sentido para alguém da sua equipe, ou alguém que você conhece. Então assim, o meu pedido agora é que vocês vaziem o copo, anote tudo o que tem que anotar no final, Vou ver se a gente deixa uns minutinhos para tirar dúvidas, perguntas aí que vocês tenham, tá? Mas aí quero pedir esse favorzinho aí do copo, que eu acho interessante, tá? E quem não me conhece, meu nome é Joanesa, tá? Eu moro aqui em Olinda, Pernambuco, tenho a equipe aí do Aromaterapia Nordeste, sou consultora aí da Duterre, fiz minha transição de carreira, e vou falar um pouquinho disso hoje, tá? Mas, Josimar me convidou e disse, ó, o tema, a gente está fazendo um negócio de 90 dias, e a maratona, e assim, gente, muito importante essa maratona, né? Parabéns à Josimar e à equipe, porque em 90 dias, nesse negócio, no time que a gente está, de inauguração da fábrica, de tudo isso, 90 dias pode mudar o rumo da sua família, pode mudar gerações da sua casa, gerações para frente, né? Você pode não ter vindo de uma família rica, próspera, mas uma família rica e próspera virá de você. Então, é bem isso que eu quero trazer para vocês. E eu quero fazer uma pergunta, né? Para vocês poderem começar aí a entender um pouquinho sobre mentalidade empreendedora. Vocês acham que mentalidade... Vou até abrir o chat aqui. Que mentalidade a gente já nasce ou a gente constrói? Essa mentalidade de empreendedor. Vocês acham que a gente já nasce ou a gente constrói? Vou abrir até o chat aqui para eu ver as respostas que vocês me dão aqui. E se vocês acham que a gente já nasce ou a gente constrói? Olha aí, já tem a Veronice. Olha aí. Constrói, constrói, constrói. Top! Estão afiados, hein? E aí, quem acertou, que disse que a gente pode construir? É isso. A gente pode construir a nossa mentalidade. Mas como a gente constrói essa mentalidade, Ju? Como é que se faz? Como é que acontece? Como é que existe um caminho? Como é que faz, tá? Antes de falar até nesse caminho, eu vou mostrar para vocês a minha história. Para vocês entenderem como é que a gente constrói também essa mentalidade, tá? Eu tenho 34 anos e trabalhei 10 anos nessa fotinha aí do lado, aí da direita. Tem a fotinha aí da minha equipe do banco. Trabalhei no Itaú por 10 anos. E antes do Itaú, eu trabalhei em outras empresas, tá? Então, assim, eu fiz faculdade, pós-graduação, várias pós-graduações. E meu pai é policial, minha mãe é professora. E eu vi de uma família que era muito comum e normal as pessoas terem um bom emprego ou passarem no concurso público. E nada contra isso, tá, gente? Foi a mentalidade que foi ensinada para mim, tá? Então, eu tinha que fazer faculdade, tinha que fazer... Quase entrei no mestrado, fiz pós-graduações, mais de uma. E fiz ali tudo que meus pais falaram que era o melhor estudar para o tempo futuro e tal. E aí, eu entrei no Itaú, né? Que é uma grande empresa, né? Uma empresa aí que muitos almejam, né? O banco e tal. E fui galgando ali dentro também algumas oportunidades de carreira. Cheguei aí a alguns patamares e comecei a não ficar muito feliz com tudo que acontecia no banco, tá? Então, tem algumas coisas aí que aconteciam que começaram a me incomodar. E por que começou a me incomodar, tá, gente? O banco paga bem direitinho, os benefícios são bem interessantes, tá? Do banco, tem um salário certinho, bem legalzinho, tá? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a fazer um curso aqui em Recife, foi presencial na época, na Febracis, é uma federação de coaches aqui de Paulo Vieira. Isso é o que alguns devem conhecer, o Paulo Vieira, na internet aí. E o Paulo, ele tem uma federação e aí eu fui fazer alguns cursos para realmente aí me reciclar, né? Melhorar. Fui pensando nisso, né? E aí, o que foi que aconteceu nessa história? Eu comecei a mergulhar, né? E me conhecer. E aí, algumas coisas começaram a não fazer sentido no banco. Algumas coisas que eu fazia e que o banco pedia para a gente fazer e que não fazia sentido. E aí, nesse meio tempo, dentro desse curso, eu estava com enxaqueca, né? Eu tinha muita enxaqueca crônica, sofria de enxaqueca. E um amigo do curso, né? Um colega ali da sala, pingou uma gota de pepermintida do terra na minha mão. E a partir daí, né? Em dez minutos, a minha enxaqueca passou. E eu fiquei muito impactada. Primeiro, porque passou uma enxaqueca de anos. E segundo, porque eu não conhecia aquele produto. Como é que algo que eu tomava vários remédios, às vezes era socorrida para o hospital, por conta de enxaqueca e pressão e tal, e o cara pingou uma gota em um negócio desse tamanho e passou uma enxaqueca. Então, eu fiquei indignada e eu fiquei assim revoltada, porque eu não conhecia antes. E aí, começa tudo, né? Começa eu compartilhar tudo que eu estava começando a viver ali na do terra, o peperminti, que foi me apresentado. Lembro que tratou o refluxo do meu esposo, né? Junto com aí, quando o kit chegou com o Zengeste. E aí, eu comecei a trilhar esse caminho do empreendedorismo. E fiz minha transição de carreira. Vou contar para vocês como foi, tá? E aí, eu comecei a entender que o banco não fazia tanto sentido. Porém, gente, eu não era louca de largar tudo e viver de amor, tá? Eu não era essa pessoa. Eu precisei fazer um planejamento de vida. A própria do terra, quando conta a história aí do Guia Construa, do homem que ganhava vida carregando baldes de água, ele fala que o homem, quando constrói a adutora, ele constrói carregando os baldes de água. Ele constrói em paralelo, tá? Então, eu comecei a construir a do terra em paralelo. Porém, eu entendi que eu tive a visão na do terra que se eu dedicasse mais tempo, eu ia conseguir chegar onde eu queria mais rápido, tá? E aí, assim fiz, tá? Fiz essa transição de carreira do Itaú para a... Espera aí, se alguém está compartilhando aqui... Engraçado isso, né, Juliana? Eu fico preocupado, como é que eu faço para mexer, para riscar? Eu não sei, mas o pessoal descobre como é que risca. O pessoal faz com facilidade e a gente não consegue, né? Pois é, e aí, gente, eu fiz essa transição de carreira e essa transição de carreira foi junto com a minha mentalidade de não ser mais CLT, tá? Então, por isso que a gente constrói, foi uma construção. Eu nunca tive empreendimento, nunca tive negócio, eu nunca vendi nada, eu nunca tinha tido sociedade com ninguém, eu nunca fiz nenhum outro negócio, não era empresária, como alguns eu sei que aqui são, ou já venderam alguma coisa, ou vendem alguma coisa, desde criança faz tal, espírito empreendedor. Eu não fui essa pessoa. Então, eu quero trazer para vocês que, se eu conseguir, qualquer um consegue construir essa mentalidade empreendedora. Qualquer um pode construir essa mentalidade empreendedora, tá? E aí, o nosso negócio, ele é feito de 80 a 20. Nosso negócio do Terra, 80 a 20. E o que é esse 80 a 20, né, de Pareto? 80 é mentalidade. Então, 80% do nosso negócio é mentalidade. Vou falar dos 80, vou falar dos 20, pouquinho, mas eu vou falar mais dos 80, porque o tema da gente é dos 80. E aí, 80% é mentalidade. E como é que a gente constrói essa mentalidade? Como foi que Jô fez essa transição? Como foi que Jô saiu do Itaú? Meu Deus, meus pais me chamaram de louca. Meu pai chorou. E não pode. Como é que a Mela estuda tanto e vai sair do banco? Pois é, e hoje são os meus maiores apoiadores, né? Porque eu fui mudando a minha mentalidade, né? E aí, como foi que eu fui fazendo esse processo? Primeiro, o autoconhecimento. Eu fui entendendo que um valor, para mim, muito inegociável na minha vida era a liberdade. E eu não tinha a liberdade, né? Eu tinha que bater ponto lá no banco, eu tinha... Então, eu não tinha. E eu só descobri isso quando eu fui entendendo os meus valores. Então, o autoconhecimento é muito importante. E foi lá, na Febracis, fazendo alguns cursos de desenvolvimento, que eu entendi os meus valores e entendi que estava doendo trabalhar ali naquele local. Só que eu não tinha outra opção, né? Era uma opção muito boa, por sinal, o banco na época. E quando eu entendi que a doterra era um negócio escalável, com liberdade financeira, geográfica, eu, opa, eu tenho agora uma ferramenta. Então, eu já tinha o autoconhecimento de, opa, eu queria algo com liberdade. E eu consegui ver na doterra a ferramenta. Então, a ferramenta doterra, que ela traz a independência, a liberdade, a renda residual, tá? E a, Jo, o que é a liberdade para você? É a liberdade de escolher. Não é a liberdade de... Quem me segue no Instagram aí, sabe? Não é a minha liberdade, não é ostentar, não é... Eu gosto da liberdade de escolher. Eu quero escolher ir ou não ir. Ter ou não ter. Ajudar ou não ajudar. Contribuir ou não contribuir. Essa liberdade é isso. As pessoas, às vezes, confundem a liberdade com ostentação, com carrões. Se for a pessoa que quiser, ela vai ter a liberdade de escolher ter um carrão, sim ou não. É a liberdade da pessoa. E o dinheiro, ele traz isso para a gente. É essa liberdade, tá? E como foi que eu tive isso no autoconhecimento? Então, se conheçam. Comecem a se conhecer, tá? E aí, como a gente vai imergindo nessa mentalidade de autoconhecimento? Livros. Ah, Jô, não gosto de ler. Pois é, Cocada Preta. Linda, maravilhosa. Todos os bilionários do mundo lêem livros ou escrevem livros. E você aí, e o Zezinho da esquina, dizendo que livro não é importante. É bem importante ir ler. Ah, Jô, não gosto. Lê uma página por dia. Uma página. Isso já vai fazer mais do que a maioria das pessoas. E hoje, com a nossa tecnologia maravilhosa, existem os audiobooks. O livro em áudio. Para tu lavar. Enquanto tá lavando o prato, escutar. Enquanto tá malhando. Enquanto tá caminhando. Em vez de tá fazendo, escutando jornal. Aquelas coisas de morte, de notícia que não serve pra nada. Tu tá escutando o audiobook. Amigo, eu nem perguntei se eu podia pegar o pesado aqui. Eu vou tentar. Desculpa. E aí, existem hoje os audiobooks. Existem podcasts incríveis, minha gente. É entrevista de pessoas aí que já chegaram. De jogadores, de pessoas empresárias. De grandes nomes, grandes players do mercado. E tá ali, ó. Dando o caminho do que eles fazem. O que eles leem. O caminho que eles fazem. Os ambientes que eles frequentam. Então, isso é muito importante. Cursos e treinamentos. Aí, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? É muito importante a gente fazer cursos e treinamentos. Porém, gente. Eu passei 10 anos no Itaú, tá? E eu tô há 4 anos e meio na Adoterra. Eu nunca me desenvolvi tanto nesses 4 anos e meio. Quanto em 10 anos de banco. Minha gente, em 4 anos e meio, eu sou outra pessoa. Porque a própria Adoterra, os próprios líderes. Desculpe falar as outras equipes do Brasil. Mas a gente está na melhor. O Eliezer é gigante. E com líderes incríveis. Como o Trastrenamento. O Gerrosni, que é o irmão dele. A própria Aline. Os líderes dele, né? O Eliezer. O Ezequiel. O Cris Pessi. Quem conhece aí, sabe, são os melhores de mentalidade, de desenvolvimento. Então, a gente tem todo o caminho. A gente, ou só olhar para cima, a gente tem o caminho. Ah, João, você tá fazendo para não fazer curso fora? Não estou dizendo isso. Eu fiz curso fora. Eu fiz antes do Itaú, terra. Mas, eu indico. Hoje, eu indico na minha equipe, tá? Então, eu estou abrindo aqui para vocês, do jeito que eu faço com a minha equipe. Os pessoas, para investir em treinamentos e cursos fora da Doterra, precisa ser gold e acima. Porque os treinamentos hoje do mercado são caros. São treinamentos de 5 mil, de 7 mil, de 8 mil. Às vezes, tem que sair, tem que viajar, tem que sair da Petrolina, tem que ir para outro lugar. Então, são cursos com valor agregado alto. Então, eu, quando a pessoa bate gold, ela pode pegar ali um dos bônus dela e investir em treinamentos fora. Caso não, até o gold é se esbaldar aqui nos treinamentos da Doterra. Vocês têm aí a linha da Seu Ascendente de vocês, do Josimar, fazendo uma maratona de 90 dias. Trazendo pessoas de fora da equipe, diamantes, líderes, para poder agregar na equipe de vocês. E isso é um curso. Parabéns, vocês que estão aqui, né? 9 e meia da noite, fazendo, acontecendo na vida de vocês. Então, isso já é um grande passo, tá? E um dos livros que transformou a minha mentalidade, inclusive, de decidir sair do banco, foi o Negócio do Século XXI. Esse livro é escrito pelo Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro bem conhecido, um best-seller. E ele também, é o mesmo autor, escreveu o Negócio do Século XXI. Esse livro, gente, quando eu terminei de ler, assim que eu comecei na Doterra, que indicaram e tal. Quando eu terminei de ler esse livro, eu, caramba, poxa, eu vou um dia sair do banco. Eu acho que a Doterra é o negócio da minha vida, né? A Doterra é um negócio que o livro não está aqui explicando, é um negócio que eu consigo escalar, um negócio que eu vou ter liberdade. E aí, quando eu li esse livro, eu tive a clareza e a certeza que eu um dia ia sair do banco. E aí, eu decidi, não demorou muito, né? A minha planejamento era de dois anos, eu saí em cinco meses, tá? E aí, o que é que acontece, né? A mentalidade, não é só mudar a mentalidade de, ah, vou ter um negócio. A gente precisa mudar de quadrante. O próprio Keosaki, esse quadrante, eu acho que a maioria de vocês, eu todos já conhecem, eu não vou nem falar muito dele, mas a mentalidade da gente, muitas vezes, é se eu saísse do Itaú e não buscasse evoluir na minha mentalidade de empreendedor, eu ia sempre achar que a Doterra era salário, como eu achava no começo. Eita, uma rendinha extra, eita, salário. Porque eu tinha essa mentalidade, todo o dinheiro que entrar é salário. E aqui, nessa mentalidade de empreendedor, a gente precisa entender que a Doterra é um negócio. Então, qualquer negócio, quem tem negócio aí, quem é empresário, já em outro ramo, né? Que já teve outros negócios, sabe que negócio que a gente precisa investir. É investir nosso tempo, investir dinheiro. Ah, é dinheiro para comprar óleo? Não, minha gente, o ativo da gente é uma vergonha. Oitocentos contos, tu investe num negócio milionário. Oitocentos reais, né? Então, para tu ganhar aí e fazer milhões. Não é isso. O teu investimento num negócio é tu investir na tua equipe, numa promoção. Às vezes, em você. Lembra, eu falei aqui dos cursos, quando tu for gold. É tu pegar aí o bônus e investir num treinamento. Isso é investimento no teu negócio. Em você, no teu negócio. E aí, quando a gente tem essa mentalidade de empregado, de CLT, a gente acha que aquele dinheiro é para gastar. É para gastar. Dinheiro é para gastar. Passar é troco. Gastar é passar troco, como diz um amigo meu. E não é. É o dinheiro de mudar o negócio. E aí, eu só tenho essa mentalidade quando eu mudo de quadrante. Quando eu entendo que a Doterra é um negócio e que o dinheiro da Doterra faz parte do negócio. E eu demorei um pouquinho a entender, viu, minha gente? Porque eu passei a vida ganhando salário. Então, o dinheiro que ele trava na Doterra é oito. Salário, opa, salário, opa. Não é. E aí, a gente vai trabalhando essa mentalidade nos treinamentos, nos livros, nos audiobooks, nos podcasts. É isso que a gente faz. Tá? E aí, o próprio Keoza que fala, ó. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Todas as outras procuram emprego. Ele fala isso. Não sou eu que estou falando. Só estou repetindo aqui. E ele, no livro, falou isso. E eu, caramba, velho. Ou eu vou ter a liberdade, ou eu vou trabalhar para outras pessoas, como eu estou aqui no Itaú. E aí, opa, foi virando essa chave no decorrer aí da ação. Tá? E outra coisa que muda muito, muito, nossa mentalidade, muito, muito, ambiente e pessoas. É, você está aqui nesse treinamento agora, 9h45 da noite. E aí, o que é que acontece? Você sai daqui e vai para a casa do vizinho, que está cheio de dívida, e vai tomar um café com ele. E você fala, ah, é porque eu estou empreendendo agora, tal. Ah, isso dá certo, não. Ah, esse negócio é pirâmide. Ah, esse negócio... Já está todo errado andando com a pessoa que não tem a mentalidade de onde você quer chegar, o zezinho da esquina, que não tem nem para nada, está devendo com o signado. E essas pessoas que você está andando, reflete quem é as pessoas que você está andando. Qual o ambiente que você está frequentando? Aí, Petrolina, os ambientes são bons, o povo tem grana. O povo tem exportador, o pessoal é legal aí. E aí, qual o ambiente que você está indo? Qual o restaurante que você está indo? Ah, Jô, mas eu não tenho dinheiro. Vai naquele restaurante, vai naquele faca ali top. E toma só uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, não toma cinco mais. Vai, toma só uma água. Vai lá, toma, sente o ambiente. É aquele ambiente que você vai ter para comprar uma carne lá top depois. Mas você vai lá para sentir o ambiente, para ver, para tocar, para estar com aquelas pessoas, com aquele ambiente. Isso faz muita diferença, minha gente. E isso fez eu virar a chave do meu negócio. Virar a minha mentalidade de ganhar salário. As pessoas começavam a achar que a do Terra é uma renda a mais. Quando a gente começa a tratar do Terra com a renda a mais, a gente acha que a média é do Terra desse tamanho. A do Terra é gigante. É uma oportunidade de ouro. Não é uma startup. A do Terra já deu certo. A do Terra já é gigante. Já investiu 50 milhões aqui no país. A pergunta é, quem vai dar certo para a do Terra? E a do Terra, ela tem metas. Números. Como empresa, como pessoas, a gente tem que ter metas em números. Se você ainda não tem sua meta em números, quantos pontos você vai fazer esse mês, quantos novos líderes você vai levantar, está com a meta errada, viu? E aí, o que acontece? A do Terra tem uma meta de fazer um bilhão de dólares aqui no Brasil. Daqui, no máximo, cinco anos. Vai ser antes. Um bilhão de dólares no Brasil. E a do Terra vai fazer. Com você ou sem você. Com Jô ou sem Jô. Ela vai fazer. E aí, qual é o ambiente e as pessoas que vão, que você está andando? Chega, faz o teste. Vou fazer o teste aqui. Chega para a pessoa, para tu ver, só para tu ver o nível de quem tu está andando. E chega assim, eu vou ser milionário. Daqui a dois anos, eu vou fazer um milhão e vou ser milionário. Vê a reação dessa pessoa. Se ela rir sem acreditar, não é uma pessoa que é para você andar. A pessoa não tem a mentalidade de dinheiro. Não tem a mentalidade próspera. E eu não estou falando só de dinheiro, quantidade de... É prosperidade. O provérbios fala muito sobre isso. Sobre a prosperidade e a abundância. Ah, Jô, mas eu não quero ter dinheiro porque o dinheiro... Eu tenho minhas crenças de dinheiro. Vai trabalhar as crenças de dinheiro. Mas, enquanto isso, tu vai ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas. Já que tu não gosta de dinheiro, tu vai ganhar dinheiro na doterra para ajudar outras pessoas. E até tu trabalhar essa mentalidade, tu pega teu dinheiro e doa todinho. Mas tu vai estar ali, realmente, trabalhando essa abundância, esse ambiente e essas pessoas, tá? E aí, com isso, com essa mentalidade, a gente precisa ter um objetivo claro. Por que, Jô, tem que ter um objetivo claro? Tem que ter. Você tem que saber aonde quer chegar, quando, que horas, qual dia. Eu quero ser premier. Até dia 30 de setembro. Por quê? Porque eu vou para o leadership. Já comprei a passagem. Sou executiva e já comprei a passagem. Porque é um objetivo claro. Por que você tem que ter essa clareza? Além de todas essas metas de certeza, de ponto. Porque é mais fácil de dividir por mês. Hoje é dia 11. Até dia 10. Fez quantos pontos tua organização? 500? Mil? Quem é que vai fazer LRP até dia 15? É tantos? Já vai ter sabendo. Quantos cadastros você vai ter que fazer? Porque faltam 4 mil pontos. Porque só subiu mil. Ah, mas eu faço cadastro, mas minha amiga também faz. Opa, então eu vou fazer sete e minha amiga vai fazer três. Divide. E vai para cima. Por quê? Vai aparecer um monte de coisa, minha gente. É filme. Barbie. Barbie lançou, saiu e eu nem fui. Não estava na meia no meu cronograma. Não fui. Depois vê. Não estava na meta. E eu queria ver. Mas não estava na meta. E vai aparecer filme, série, menina. Aquela série que eu acompanhava agora. Saiu o oitavo episódio. Não vai ver. Vai ter festa. Eita, vai. Aí Petrolina tem um monte. Fecha de aniversário. E, minha gente, vai aparecer até oportunidades. Vai ter gente, oh, eu queria falar contigo. Eu queria te apresentar, não sei o que. Vai aparecer até oportunidade. Mas você, com o objetivo claro, com a sua mentalidade feita, trabalhando os 80%, você não vai sair do foco. Não vai sair. Por quê? Porque quando você for fazer algo, anota isso aqui da print, cola na tela no banheiro, cola na gaveta, na frente do computador, quando você for fazer algo, peço algo, ou profissional, qualquer um. Vou fazer, vou ali no mercado. Se pergunte, isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? E qual é o objetivo? Por isso que tem que ter o objetivo claro. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei se vocês usam aí o Waze, GPS, Google Maps. Se eu pegar ou abrir meu Waze aqui e não colocar para onde eu quero ir, ele não me leva para casa nenhum. Ele vai saber onde eu estou. Mas onde eu quero ir? Se eu não botar, o Waze não coloca, não me leva. Então, por isso que eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque quando eu for fazer qualquer coisa, eita, isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? Eu falei até do supermercado. Eu não faço supermercado, minha gente. Eu, ó, aplicativo, ó, 10 minutos. Comprei. Não faço supermercado. Passar duas horas no supermercado, me afasta do meu objetivo. Eu pergunto. Isso me afasta ou me leva? Eu não cozinho. Delego. Por que? Eu vou passar UTA, Ah, mas tem gente que não pode fazer isso, ganhar mais. Eu tenho camareira em casa, aqui no flat. Hoje eu me mudei, faz dois anos, graças a Deus terra. Moro num flat e tem camareira todo dia, uma hora por dia. Mulher lava, borra a cama, faz o que você quer. Por que? Eu não tinha tempo de fazer isso. E eu não queria minha casa bagunçada. Então, o que foi que eu fiz? Eu ganhei mais para poder me mudar e morar num lugar que eu não precisava fazer. E aí você vai ter esse objetivo claro. Por que? É mais fácil eu pagar R$100 a uma diarista, R$150 a uma diarista para fazer uma vez na semana ou eu passar o dia fazendo a faxina em casa? Um sábado todinho, que é o faxina, meu filé. Quando eu fazia era só meio período no banheiro, limpando o ar todo. E aí você põe um sábado de um treinamento. É uma escola de diamante. Vai ter lá, a joanesa vai ir para a cidade. Eu não vou porque eu vou fazer faxina. E aí, eu não tenho dinheiro para pagar a faxineira. Ganha mais na do Terra. Pega o bônus, dá lixo e dá um investimento aí. E paga a diarista. Eu sei que eu tenho que fazer mais R$300 na do Terra. Não, mas... Isso aqui é do meu ativo, isso aqui é do seu quê. R$300 é para a diarista. Eu tenho que fazer isso aqui, que ela vai três, duas vezes... É isso. Por quê? Porque o que a gente pode delegar, a gente vai delegar. Isso, eu faço essa pergunta. Isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? Eita, supermercado. Passa três... Eu adoro supermercado. Minha gente, eu adoro. Eu adoro. Para mim, é um divertimento fazer feira. Eu adorava fazer feira. Mas isso não me agrega. Não me afasta do meu objetivo. Me afasta. Tá? Quando é um supermercado menor, se eu marcar alguma coisa, aí eu vou fazer um contato, é diferente. Aí está me levando para o meu objetivo. Mas se não, delego. Eu delego? E aí, você tem que se perguntar isso. Isso me afasta ou me leva do meu objetivo? E aí, gente, não vai mudar drasticamente, tá? Para o marido, para... Ai, meu Deus, minha mulher. Não. Você vai se perguntando no dia a dia. Eita, eu passo uma hora lavando o cabelo. Corta o cabelo, pô. Corta o cabelo, porque o cabelo grande dá trabalho. Porque afasta. Tu passa uma hora lavando o cabelo em casa. Uma hora. E se tu te afasta, eu te levo. Tu veja isso. Se tu faz do terra duas horas por dia, e uma hora tu passa lavando a cabeta, lavando o cabelo, que é grande, corta o cabelo. Depois ele cresce. Aí tu vai ser presidente. Tu já vai ser diamante. E aí tu vai conseguir ter o cabelo, ir no salão e tal. Enquanto isso, eu sou assim, tá? Eu sempre me pergunto. Isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? Amanhã eu tenho um café. Uma amiga me chamou e tal. Aí eu... Eita, meu Deus, duas, mais três horas nesse café. Aí quando eu vi várias mulheres, eu encontro. Opa! Me leva ao meu objetivo. É gente que não conhece do terra e tal. Eu vou. Aí eu... Que tal, amiga? Tô aí, eu vou. Amanhã? Eu sempre, tudo o que eu vou fazer, eu faço essa pergunta. Isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? Isso me ajudou e me ajuda até hoje a tomar decisões do meu objetivo, né? Que eu tenho um objetivo. E aí eu tomo decisões. Isso me afasta ou me leva ao meu objetivo? Tá? E aí a gente vai para os 20% de ação, né? 80% de mentalidade e 20% de ação. Tem outras coisas que a gente faz na mentalidade. Mas eu trouxe o bem básico que eu faço diariamente. Diariamente eu acordo e escuto aí o podcast. Tenho vários podcasts aí que a gente tem várias coisas. Eu faço natação hoje, né? Faz um tempo que eu faço natação. E aí o caminho a gente vai escutando. Ao invés de escutando porcaria de música, de não sei o quê que está fazendo sucesso, eu vou escutando um livro, o audiobook, o podcast. Então isso é diariamente. Eu trouxe ações diárias ali que eu faço para manter minha mentalidade. E óbvio, gente, eu sou diamante. E mesmo assim, é igual a crença que a gente tem no produto. Se a gente parar de usar a doterra hoje, parar, quando alguém for usar e tiver, sei lá, usar um brief, disser que teve alergia, você vai achar que foi o brief. Porque você está com crença baixa no produto que você parou de usar. A mentalidade é da mesma forma. A gente precisa todos os dias alimentar. Igual a gente com óleo essencial. Todo dia a gente usa óleo essencial. Eu acordo e uso para mim, são muitos lemons em guest. Eu tenho minha rotina de qual? Meta Power. Então hoje eu tenho toda a rotina. E isso fortalece a minha crença, porque eu vejo minha disposição, minha energia. Opa, o produto é bom vermelho. Então isso fortalece. E quando alguém vem com resultado top, o óleo é massa. Quando alguém vem com resultado, é porque o óleo, não sei o quê, eu disse que usou errado. Estava usando pouco. Minha crença é inabalável. E a mesma coisa é na mentalidade. Então esses 80% eu faço basicamente essa pergunta todo dia. Minha gente, qualquer coisa que eu for fazer, eu faço essa pergunta. Isso me afasta ou me leva ao meu objetivo. Aí meu marido quer fazer isso. Me afasta ou me leva ao meu objetivo. Então eu sempre me pergunto isso. E aí os 20% de ação. Eu gosto muito... Ah, tem muitos caminhos. Tem muitos caminhos maravilhosos. Estudar para fazer no terra. Tem. Todos levam a esse aqui. Pipes. Preparar, convidar, apresentar, cadastrar e apoiar. O Josimar, nesses 90 dias aí, está trazendo vários desses temas. Vários. Com várias visões diferentes. Com pessoas fazendo o que dá certo e tal. Tá? O que é que eu, Jo... Quem tem mais tempo de ir ao terra, não. Tá? Mas quem está aí chegando, que está aí nessa maratona, pegando 90 dias. Dessas cinco atividades. Dessas cinco. Três. Você tem que dedicar, igual a mentalidade, 80% do seu tempo para essas três. E duas, 20%. Então, se você tem duas horas que faz no terra por dia, 80% desse tempo, ou seja, uma hora e meia. Não sou boa de conta, não. Uma hora e meia, você vai fazer essas três coisas. E nos outros, meia horinha, você vai fazer as outras duas coisas. Querem descobrir o que é? Que você tem que se dedicar mais tempo? Olha aí, é isso mesmo. Verdade. Verdade. Vamos lá. Verdade, Selly. Vamos lá. O que é que acontece? Três dessas atividades, a gente tem que se dedicar mais tempo e elas dão dinheiro mais rápido. Então, por isso, o que é que acontece? Como é que a gente acredita no produto? Usando. Como é que vem a crença no negócio? Ou seja, a crença do Premier, a crença no negócio? Ganhando dinheiro. Usando o negócio. Ganhando dinheiro. É a única forma de começar a acreditar. Porque eu não acreditava, eu só comecei a acreditar quando caiu dinheiro na minha conta. Então, oi, caiu 500. Eita, como é que é isso? Por que entrou isso? Eu não entendia nada. Eu sabia calcular nada. Eu só sabia que entrava. Então, opa, opa, do Terra paga. Eita, do Terra paga mesmo. E aí, eu fui acreditando no negócio. É a mesma coisa, igual o produto. Usou o produto, vai acreditar. Usufruiu do negócio, usou o negócio, ganhou grana, vai acreditar. E não precisa ser grana alta. Com o meu primeiro bônus, foi 480 reais. E o menino, eu fiquei feliz da vida. Por quê? Eu vi que a do Terra pagava. Eu vi que funcionava. Eu vi que se eu fizesse mais, eu ia ganhar mais. Eu fiz essa conta. E aí, gente, três dessas atividades geram renda mais rápido para você acreditar mais no produto. Ó. Convidar, apresentar e cadastrar. Ah, Jô, mas eu não vou me preparar. Vai. Mais pouquinho. Ah, mas eu não vou apoiar a minha equipe. Vai. Mais pouquinho. Principalmente nesse começo. Você vai dedicar menos tempo a essas duas atividades. Porque essas duas geram renda mais devagar. E aí, vocês têm a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. A sorte de ter um sistema, irmã, vocês têm uma equipe aí, o Josimar, que trabalha, faz uns cards que meu marido fica. Meu Deus, Josimar, arrasa. Faz uns vídeos que o marido fica. Tu tem que fazer os vídeos igual a Josimar. Eu não preciso do seu tempo, não. E... Por quê? Você já tem, já tem pronto a preparação, já tem pronto o apoio. É grupo de apoio, é grupo de perguntas, é grupo de clientes, é aula, é sistema, é treinamento, já tem tudo. Para que tu vai criar? Para que tu vai se estressar com isso? Então, é convidar, apresentar e cadastrar. Essas três atividades, é 20% aí da ação, você faz 80% com essas três atividades. Convidar, apresentar e cadastrar. Ah, Josimar, mas eu não sei fazer isso. Vai ter os treinamentos, vai aprender, vai ver o treinamento e vai ir para a ação. Só vai aprender fazendo. Igual o óleo. Se eu souber do tangerina, que tem não sei quanto, de limoneno, não sei o quê, se eu não usar, não vai servir. Eu saber do limoneno, do trepeceno, dos terpeno, não adianta. Se eu não tomar, não vai agir. E nas atividades também, tá? E aí, eu quero falar uma coisinha para vocês. se alguém já falou para você que você tem muito potencial. Ah, pulana, tu tem tanto potencial. Não é um elogio, tá? Não é. Porque você tem potencial e não está colocando para jogo. Não está fazendo o teu melhor. então, se tu já escutou isso de alguém, se tu tem potencial, não queira escutar isso. Coloque o resultado na mesa. O resultado, ele traz, é mais eficaz do que tudo, tá? E aí, quero deixar uma mensagem para vocês, né? Se você não corre atrás do que você deseja, o tempo vai passar por você em vão. o tempo vai passar. A do Terra vai fazer bilhão de dólares. A do Terra já está crescendo, investiu 50 milhões na fábrica, 20 anos de 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 acordo lá para ficar na fábrica. Então, a do Terra vai. E o tempo vai passar. Você, quem tem filho aqui, quem tem sobrinho, você olha para a criança hoje, daqui a um tempinho, você olha, o menino está andando, já está falando, meu Deus, já até vi uma amiga grávida, vi agora, o menino está andando. Eu disse, meu Deus, o tempo está passando, ele vai passar. E aí, você precisa entender o que é que você quer fazer nesse tempo que está passando. E a maior atividade do nosso negócio é que as pessoas negligenciam ou fazem de cabeça ou acham que não precisa e que você, a partir de hoje, precisa ter sempre e viva uma lista de nome. Precisa ter. É básico no nosso negócio, é uma lista viva. Ah, Jô, mas acabou minha lista. Vai fazer contatos com outras pessoas, pede indicação. Ah, mas eu gosto de trabalhar na internet. Eu adoro o Instagram. Top. O Instagram também precisa de investimento. Tá? É investimento em tráfego, é investimento em layout, imagens boas. Então, você pode trabalhar no Instagram. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Nossa conversão da Doterra no guia da Ecole também explicando, a cada três apresentações, a gente fecha um. Tá? Essa é uma média aí que a Doterra tem a cada três, Três, um. Isso presencial. Quando a gente vai para a internet, e eu adoro a internet, tá, gente? É dez para um. Então, você tem que fazer dez apresentações para fechar um. Dez para um. Tá? E aí, é... Eu uso a internet para acompanhamento. Veja só, hoje tem pessoas aí de diversos lugares, né? Josemata em Petrolina, eu estou em Olinda. Tem aí gente do Brasil todo, pessoal de Vazeiro, enfim. A internet, ela é maravilhosa para a gente acompanhar, para a gente usar esse aqui do Pipes, apoiar. Então, a gente apoia a nossa equipe, a gente faz um treinamento, então, a gente se une, né? Então, esse apoio aqui, a internet é maravilhosa, né? É uma super ferramenta, tá? Mas o nosso marketing de relacionamento, ele... O relacionamento de internet é frio. Então, é muito mais... Dá muito mais trabalho. Então, o que é que aconteceu? Por exemplo, eu fui em Maceió esse final de semana. Eu fiz contatos e tal. O que é que aconteceu? Eu já fiz, hoje, treinamento com o pessoal que entrou e tal na internet. Mas eu fui lá. Então, eu uso o convidar, apresentar e cadastrar de forma presencial, porque essa conta 3 para 1, para mim, faz mais sentido do que 10 para 1, tá? E uso a internet para apoiar. Porém, você pode fazer da forma que você achar melhor. Se você tem expertise, sabe, mexer em tráfego, quer investir dinheiro e tal, faça. Porém, todo... Todas as atividades vão converger aqui no Pipes, tá? E aí, quero deixar um presente para vocês, né? Que é o livro do Negócio do Século XXI, o livro que mudou a minha mentalidade para sair do Itaú, do banco e mergulhar de cabeça na doterra. Eu tenho esse livro em PDF, então, vou mandar para o Josimar e ele manda aí para quem fizer a lista de nome, de 100 nomes e dizer, ó, fiz a lista. Não precisa mandar, não, mas disse que fez sem mentir, tá, gente? Porque se você mentir, você está mentindo para si mesmo. E aí, Josimar vai encaminhar aí o livro Negócio do Século XXI que eu vou mandar para ele. Foi o livro que transformou a minha mentalidade de CLT, de empregado dos outros para empreendedora, para empreender nesse negócio, né? Deixar aqui minha super gratidão, meu arroba está ali em cima, arroba joanesa, então, podem me marcar, vou repostar todo mundo, se você gostou, claro, né? E agradecer ao Josimar pelo convite, Adneta e a família maravilhosa de vocês, espero contribuir e vocês têm uma missão que é me ver no leadership e dizer que bateu o premier no mínimo e está lá, quem não é premier ainda, né? Quem já é que alcançou o nível aí e que mudou, uma chavezinha virou graças aí ao treinamento e deixar aí para vocês essa mensagem, espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho para vocês, né? Para esse essa segunda tão abençoada essa escola de premier que vai ser um sucesso e vai formar novos premier mas com a mentalidade de novos diamantes que é essa nossa missão aqui, né? Deixa eu contar um segredo para vocês, quando eu comecei na Duterra, quando eu vi o plano de negócio, eu olhei ali o plano de negócio e eu vi o silver e o silver ia ser um dinheiro que ia ser super assim empatar com o banco e eu olhei para o construir e fiz eu quero ser silver e eu olhei para aquilo e eu achava que o silver ia resolver e aí quando a gente começa a ter parceiros de negócio e empreender e pessoas confiam na gente as pessoas não sabem o que é diamante as pessoas confiam na visão que você está passando para elas a visão do negócio o que é o negócio a empresa bilionária uma tendência de mercado então a pessoa confia em você então o que é que acontece para a gente crescer e estar ali galgando novos spins novos ranks a gente está comprometido com as pessoas que confiaram na gente então quando eu olhei o silver eu quis ser silver mas quando eu cheguei no silver eu entendi que eu precisava formar novos líderes as pessoas confiaram em mim eu não queria que elas fossem elite para ser silver então queiram que as pessoas sejam iguais ou melhores do que você é isso que eu desejo aí para o negócio de vocês vou interromper aqui meu compartilhamento e abrir aí para perguntas vocês têm cinco minutinhos Josimar palavra sua opa maravilha primeiro vou deixar o povo aproveitar as perguntas aproveita aproveita esses cinco minutos dessa mulher que é muito importante Josimar queria fazer uma pergunta pronto a ela posso? pode fazer então lindinha muito prazer meu nome é Celi eu sou daqui de Porto Seguro assim um conselho que eu queria da sua parte porque Porto Seguro por ser o útero do Brasil né com pessoas assim que tem muitos estrangeiros que moram aqui mas as pessoas daqui são uma mentalidade muito pequena eles são um povo assim muito incrédulos sabe e eu agradeço muito a Deus por estar chegando um pouquinho de nível de vender muitos olhos e em pouco tempo conseguir cadastrar um pouco de pessoas mas o que que você me aconselharia assim em um lugar como Porto Seguro que deveria ser evoluído mas ao mesmo tempo é um povo de mentalidade muito pequena fechada eu mesmo que já morei 15 anos fora do Brasil eu não consigo e não vou conseguir nunca entender essa mentalidade daqui aí eu queria um conselho seu entendi o que é que acontece vão ter essas mentalidades né em todo lugar eu falo você está falando de Porto Seguro o Nordeste no geral né todo mês eu viajo para o Sul e a do Terra está muito mais propagado lá do que aqui a gente enxerga na mentalidade das pessoas mesmo daqui né do Nordeste em geral porém o que que acontece quando a gente começa a pensar só assim né Maranhão por exemplo não sei se tem alguém do Maranhão aqui mas o Maranhão por exemplo é o segundo estado né do Nordeste com renda per capita a menor né do Nordeste então ou seja a renda média de lá é menor aí do que os outros estados e é o estado que mais tem diamante do Nordeste lá tem 13 diamantes e acima no Maranhão então existem as pessoas que estão precisando do nosso produto e aí nossa missão vai ser achar essas pessoas porém você tem um grande uma grande ferramenta que tá foco que eu tava falando aqui da internet né então e você tem um grande boom que você morou fora né nosso negócio é global hoje a minha organização ela tá em nove países e eu nunca saí daqui quer dizer eu saí mais pra passear então a gente tá em nove países então a internet ela tá aí também pra ajudar já que nosso meio de repente né o meio que você tá ali convivendo tem essa mentalidade e se você não sair desse meio até você vai se contaminar você vai começar a duvidar então é mudar até não precisa mudar de cidade mudar em alguns ambientes ali né o seguro tem turismo também né então isso é bem legal que você vai ter outras oportunidades com pessoas de fora né de fora até do do Nordeste e usar a internet a favor né usar de essa forma até de captação também vai ter um pouquinho mais de trabalho né que é dez dez apresentações pra um mas fazer isso de forma recorrente que assim gente o segredo do nosso negócio muitas vezes não é o muito então vocês vão pegar essa maratona de noventa dias fazer tal se você parar você volta pra estaca zero nosso negócio é de constância então mesmo que você faça todo dia um pouquinho nessa atividade se você fizer todo dia você vai ter um resultado tá então é é isso que a gente tem aí no mercado então é essa dica que eu dou vai pra internet vai pra esse viés muda também de alguns ambientes porque isso vai vai trazer até a mentalidade de outras pessoas ali no meio e aí você vai porque se você ficar até nessa mesma mentalidade até até a gente começa eita será que é será que ganha mesmo será que paga e a gente começa até a duvidar também então por isso que verdade eu indico essas duas desses dois viés aí mudar um pouquinho o ambiente e ir pra internet também captar você que morou fora tem essa expertise é bacana também obrigada minha linda Deus abençoe nada mais alguém gente quer fazer alguma pergunta vamos aproveitar gente vamos aproveitar não paga nada pra perguntar ninguém quer perguntar eu posso fazer uma pergunta galerinha vai perguntar sim então pra quem tá começando agora e aí eu vi você falar sobre a lista de 100 pessoas qual a dica que você dá pra gente fazer essa lista se você tem alguém assim quando você começou quando você iniciou pra pessoas que estão iniciando agora porque eu estou iniciando agora entendi então uma dica que eu peguei num treinamento assim que eu comecei também o ser humano tá a gente tende a julgar as pessoas é muito comum isso é do ser humano a gente julga às vezes é inconsciente que a gente julga as pessoas então quando eu assisti um treinamento de lista de nome e o líder falou faça uma lista como se você tivesse bem muito dinheiro e você fosse fazer uma festa pro seu filho ou pro casamento você vai casar e aí você vai fazer uma festa de convidados e você vai fazer uma lista de convidados e aí faz a lista e assim minha gente quem já fez festa sabe é briga pra tirar a gente da lista porque você não pode chamar porque paga por cabeça porque não sei o que então assim é essa lista e aí não precisa chamar todo mundo sair a louca chamando todo mundo é fazer a lista e a gente vai classificar essa lista classificar e assim a gente trabalhar todos os dias o julgamento julgar menos e assim gente é uma atividade difícil difícil eu não uso muita palavra difícil viu mas olha é desafiador a gente não julgar as pessoas a gente sempre acha que a pessoa não precisa não quer ou não vai entrar e aí a gente tira da lista deixa eu dizer dois segredos a vocês um quando eu fiz minha lista minha irmã não estava na minha lista minha irmã porque ela é irmão par de pai morou fora não sei o que ela não vai querer nunca não estava na minha lista minha irmã não estava ela é primeira na minha organização não estava na minha lista e o que foi que aconteceu eu comecei a postar e ela perguntou o que era eu não tenho romanês só na minha lista olha olha o erro básico não botei minha irmã na minha lista porque eu achava que ela ganhava em dólar e tal não precisava ver e agora receita o diamante minha gente agora faz dois meses tem um casal de amigos da igreja inclusive casal amigos mesmo assim a gente já viajou e tal que eles tem uma padaria e eles tem a padaria há 20 anos 18 anos e assim a padaria é super movimentada e tal e aí eu disse não eles não tem tempo não eles estão bem na padaria nunca chamei eles nem estavam na minha lista olha só eu Jô que faço lista que vou mudo de academia mudo de manicure pra ter outra lista de contato e aí uma amiga minha que bateu pra mim esse mês agora ela cadastrou eles na minha organização ainda bem que foi na minha mas eu podia sem outra e aí o que é que acontece a gente foi fazer um treinamento e tal e eles vieram aqui pra casa e aí eles chegaram e perguntaram pra mim e pro marido por que vocês não convidaram a gente e eu fiquei sem palavras porque eu julguei então a gente é um ser humano nós todos eu eu e todos vocês incluindo todos julgamos as pessoas a gente julga o bolso o dinheiro julga a vida julga a aparência julga o instagram então é um negócio aí pra gente julgar menos por isso essa 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 importância da gente tá ensinar as pessoas que pode nos ajudar é por isso que eu falo pra as pessoas muito obrigada nada ajudou ajudou e muito vai fazer a festa tem um milhão pra fazer a festa um milhão então convida só todo mundo né e eu sempre falo pras pessoas na lista convida todo mundo até aquele vizinho chato que você não quer ele no teu negócio mas bota ele na lista não é que você vai convidar ele você nem vai convidar ele mas bota ele na lista bota ele na lista sabe por quê? porque por exemplo vai que amanhã esse cara entra e vai perguntar por que você não me convidou mesmo que você tava na minha lista e a sensação é horrível viu você tava na minha lista eu não convidei mas você tava na lista e eu ia chegar lá agora é o seguinte mesmo que você não convide ele é aquele chato que você não quer no negócio mas o fato dele tá na lista ele vai fazer você lembrar de outra pessoa você vai dizer epa esse cara aqui é amigo tem um amigo esse amigo é interessante e aí você vai sempre alimentando tua lista não convida ele mas convida o amigo dele entendeu? ele lembrou o amigo então é muito importante você colocar todo mundo nessa lista agora todo mundo sabe que precisa fazer a lista mas não faz Jô eu já fiz aqui outro dia eu fiz aqui uma reunião treinamento e no meio do treinamento eu falei gente pega a lista aí vamos fazer a lista agora aí como tem aquela fichazinha nossa aquela fichazinha nossa tem só 30 nomes preenche os 30 e os 70 você vai em casa mas vamos preencher os 30 aqui aí eu deixei todo mundo preencher agora agora se você achar que não vale a pena não quer fazer agora não é obrigado você pode deixar pra fazer em casa mas se você puder fazer agora você tem 15 minutos aproveita os 15 minutos e eu deixei os 15 minutos como eu disse que a pessoa poderia fazer ou não deixa pra fazer em casa teve algumas pessoas que ficou no celular fazendo outras coisas e deixou a lista lá de lado quando terminou eu disse gente quem terminou vai ganhar um palmarosa palmarosa eu tinha ganhado um palmarosa eu tava com uma porrada palmarosa aqui em casa eu disse eu vou dar um palmarosa eu sei que rapaz tinha mais ou menos umas 20 pessoas quando eu falei que ia dar os palmarosos pra cada um minha esposa olhou pra cara feia é que tu sabe a mulher ficou preocupada quando ela tá dando assim aí eu rapaz você acredita que teve mais ou menos umas 5 ou mais pessoas que não fizeram eu quero fazer aqui agora eu posso fazer agora entendeu agora perdeu a chance ou seja as pessoas deixa eu responder aqui Veronice ela pergunta que ela vê na internet que eu trabalho no shopping é o que que acontece como eu as vezes faço captação por internet pouco mas faço local e tal eu não conheço as vezes algumas pessoas tá então eu vou e marco um café no shopping porque é um local público bom pra mim bom pra pessoa e eu marco aí no shopping pra tomar o café e fazer aquela apresentação que você conhece que é do terra os olhos e o negócio e eu também trabalho com indicação então aí o meu cliente indica pra alguém e tal eu marco com essa pessoa ou no escritório dessa pessoa se a pessoa tiver ou num café no shopping então eu atendo muito assim tá eu moro perto de um shopping mas tem outros shoppings aqui na cidade e eu marco ali naquele shopping duas, três, quatro pessoas eu sempre trabalhei assim né antes da pandemia eu aprendi assim né eu trabalhei ali eu trabalhava no banco eu largava cinco horas da tarde e eu ia pro shopping pra atender as pessoas então a linda minha hoje a Virgínia alguns de vocês conhecem a Virgínia era uma pessoa que eu não conhecia foi lá na internet viu eu olhando pingando o óleo perguntou o que era e eu fui tomar um café com ela num shopping com o marido dela e meu marido e aí eu cadastrei ela hoje é uma lida minha qualificadora né na minha organização olha só e eu não conhecia né então fui pro shopping porque shopping é um lugar público e a pessoa ah vou né então acha que é informal não é uma apresentação que eu também faço tá a gente tem um sistema presencial pra levar convidados eu faço aqui em Olinda mas esse café dá muito resultado porque fica informal a pessoa eu falo né que é ah vou te apresentar tal mas fica uma conversa a pessoa às vezes fala de um problema de saúde da família caso de depressão enfim algumas coisas que a pessoa não falaria numa reunião né e aí também a gente consegue até falar de negócio conseguir entender perfil da pessoa então por isso que eu marco no shopping fica uma coisa informal um café não parco na presta de alimentação eu marco um café específico tá porque eu acho que fica legal ali e aí o dinheiro do bônus de início rápido é pra pagar os cafés mesmo é isso aí eu gostaria de fazer uma pergunta pode fazer tem outra aqui mas pode fazer quem abriu aí o microfone sou eu Sarah vai comigo você tá falando oi Sarah oi Jo prazer eu sou da Rita Petrolina e assim como a outra que fez a pergunta anteriormente eu também estou iniciando aí eu queria que você me desse a sua sugestão sobre qual a estratégia que você fez pra montar a sua equipe tá pra quem tá entendendo me dar essa essa luz tá é bem no começo eu entrei há quatro anos e meio na Adoterra né então assim eu não tinha muita estratégia inclusive o meu patrocinador né ele tipo não tinha muita estratégia comigo porque eu fui uma indicação de uma pessoa em comum e aí a pessoa me cadastrou e saiu da Adoterra e aí eu fiquei ali ali ao Léo né com ele então eu meio que aprendi muitas coisas errando muito tá então eu errei muito eu já tive 12 direitos ali na minha linha que eu não sabia ajeitar então eu tive aí esse é isso o que é que eu vejo hoje assim como estratégia né pessoas com compromisso eu dou duas ou três atividades assim eu marco alguma reunião marco alguma coisa e aí eu vejo o compromisso da pessoa se a pessoa tiver compromisso ela vai ficar ali na minha linha e eu vou trabalhando ela tá hoje eu não eu tô abrindo eu abri aqui a linha né do Blue Diamond já mas eu tô ali ainda fortalecendo uma nova Gold então eu vou trabalhando ali dessa forma porém eu vejo muito comprometimento da pessoa eu chego e tal tem três meses a gente vai se comprometer vou fazer contigo Diego junto vamos junto tal quer trabalhar bora se não próximo eu eu tenho uma máxima assim no meu negócio eu aprendi tá nesses quatro anos que todo mundo é substituível no negócio menos eu então assim e aí as minhas líderes que estão comigo há muito tempo né que são minhas qualificadoras minhas Gold né eu falo que elas sabem disso né e elas também elas trabalham pra não serem substituídas então tenha pessoas que não queiram ser substituídas então elas são minhas amigas a gente viaja junto então eu não quero substituir elas mas se for necessário eu vou substituir todo mundo é substituível no nosso negócio menos eu e aí a gente perde muito tempo às vezes apegado a pessoa X aí eu tenho uma amiga eu amo minha amiga mas ela tá atrapalhando no negócio então substitui é outra linha é alguém embaixo e levanta e assim com maior amor no coração tá coloquem amor nas minhas palavras eu não tô dando direto pra ninguém não conheço a rede de ninguém mas eu eu trabalho assim há um tempo já e foi uma libertação é e escutar a sua linha upline você comentar começando agora é é a gente errou muito o Josimar também né que o Josimar tem um tempo já na do Terra a gente errou muito no começo então quando a gente fala uma coisa pra vocês a gente não é que a gente tem bola de cristal é porque a gente já errou e aí a gente vai quer que você erre menos não é que você não vai errar mas pra você errar menos então uma coisa que aconteceu comigo por exemplo quando eu abati o gold o Elier me ligou e fez abra a quarta linha do Daimon né aí eu não minhas meninas são premier ainda ainda eu tenho que ajudar ai bererê bururu barará o que foi que aconteceu a gente levantou as meninas no Platinum eu fiquei um ano e dois meses pro Platinum sem abrir a quarta linha na época do gold eu abri depois quando eu bati o Platinum mas eu poderia ter batido meu diamante muito antes e porque eu não escutei a experiência da minha linha ascendente que ele pediu pra eu abrir e eu não e aí quando eu bati na primeira vez o Platinum eu bati com 50 mil pontos com um ponto de diamante e eu não tinha a linha a quarta linha pra colocar ali pra fazer um investimento de repente ou enfim eu não então assim escuta sua linha ascendente é vê o compromisso da pessoa né vê ali quem são é iniciar principalmente iniciando agora os três ali cabeçar poder de três pra encabeçar e assim não é de repente essas pessoas que vão bater teu junto contigo né o teu silva teu gold teu diamante mas são aquelas pessoas que inicialmente estão comprometidas e aí você vai trabalhar com elas então quem tá comprometido ah não sei convidar não sei cadastrar não sabe a gente ensina isso a gente ensina mas compromisso a gente não ensina compromisso a pessoa tem ou ela não tem então aí eu eu vejo isso de compromisso ou ela tem ou ela não tem então é eu tô eu pego muito nisso eu tava agora em Joinville na fábrica eu tenho uma amiga minha que ela bateu blue diamond agora ela tá até em Utah agora na convenção e aí ela é de outra organização enfim e aí eu tava conversando eu fiz amiga que feliz que tu bateu blue diamond tal aí ela fez jo eu bati o diamond gente pra quem não conhece são quatro linhas então você tem que ter quatro linhas pra ser um diamante certo e pra você ter um blue diamond cinco linhas gold tá e aí ela disse amiga eu quando eu bati diamante quatro linhas quando eu bati o blue agora quatro linhas foram novas só uma pessoa ficou comigo agora no blue as outras quatro eu abri novas linhas as minhas quatro gold são pessoas novas e que eu trouxe e tal eu disse sério porque a gente fica apegado às pessoas né se apega e ela mudou e bateu e vai bater presidente e a gente fica às vezes olhando patinando e querendo porque a gente sabe que a pessoa precisa que sabe que a pessoa não sei o que mas a pessoa não anda não tem compromisso ou não tem ali as atividades e aí é isso conseguiu clarear João muito obrigada João João queria fazer uma pergunta pra você pode fazer então no meu no meu caso como elite eu tava com a quarta perna sabe aí a gente resolveu ficar em três pegar a quarta colocar abaixo de uma pra ficar em três eu fiz coisa errada assim porque no caso de poder ser a quarta perna no seu caso você falando aí que poderia que poderia ser melhor pra gente mas só que eu fiz isso será que depois eu puxo eu faço outra outra linha pra formar quadra ou eu continuo continuo na terceira como eu vou na terceira perna então cada 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 rede vai ter um desenho ali e tal a gente hoje tem um poder de três que ele paga sete mil e quinhentos reais então muita gente aí que vem precisando até do dinheiro até pra reinvestir no negócio né a gente foca em três linhas eu foquei muito em três linhas eu bato no poder de três né sete cada rede vai ter uma estratégia então não tem como dizer ah foi errado foi certo e tal nem na época que eu fiz isso que eu não abri a quarta linha que eu fiquei na terceira não foi errado tá foi realmente uma estratégia que eu entendi que era o melhor ali porque eu queria fortalecer mas o LR com a visão macro queria que eu abrisse de fato era realmente na época o que aconteceu e tal que eu perdi uma linha enfim aí cada um vai ter aí uma estratégia mas não se preocupe que com certeza que sua linha vai olhar ali e vai ter certeza que você fez o correto viu ou 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 é porque na verdade ela é elite ela é elite ainda né tá 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 caminhando aí então vamos embora para esse prêmio aí para a gente se ver em São Paulo se Deus quiser eu tô sendo já eu tô aqui aprendendo aqui para a gente tá junto vamos embora tem 20 dias aí para moemola é só pegando como eu chego lá vamos embora mais alguma pergunta gente ninguém quer perguntar mais bem já opa parece que a Ana Paula perguntar eu vi que a Ana Paula mexendo com o dedinho ali é não a Miriam falou aí no chat não a Miriam Miriam a Miriam o chat eu sorri ele é chato ah gente quando o marido não incentiva bem eu faria o seguinte eu trocaria de marido é não tô brincando é tô brincando marido não escuta isso não é ó o que é que eu faria é eu mostraria resultado mais rápido para ele começar a acreditar né o meu marido ele começou a acreditar primeiro os anos né porque tratou o refluxo dele mas segundo quando eu comecei a ganhar grana quando começou a entrar dinheiro ele falou olha o que é isso menino esse negócio é bom e aí eu já aposentei meu marido né ele saiu de todas as faculdades não dá mais aula né ele é professor universitário é tá aposentado marketing de rede ele faz o dia todinho na rede assistindo Netflix dirigindo quando faz a apresentação para mim é não ele faz a apresentação também mas ele gosta de marketing de rede ficar na rede ali na varanda olhando para o mar e é eu eu faria isso tá Miri é eu eu correria para trazer um resultado mais rápido é dois mil três mil cinco mil que entrar ele vai dizer opa o que é isso né como é ele vai apoiar quando ele vê o resultado tá quando enquanto ele não vê ele só vê esforço esforço e trabalho e sai de casa e deixa a casa bagunçada e deixa o prato na pia e aí e e sem dinheiro entrando aí ele realmente entende a o machismo dizer opa quero minha mulher fazendo isso não tal tá mesma coisa o contrário tá tem homem aqui na sala também de repente o homem vai faz acontece aí quando não leva ali a grana a mulher vai dizer o chefe tá fazendo o que aí final de semana fica com um monte de mulher que só tem mulher na do terra né e aí é eu traria eu faria eu faria eu ia por esse viés aí eu faria um plano de um plano de ação pra pra trazer um resultado mais rápido ou fazer até um vamos fazer assim tu não acredita mas eu quero te levar qual o teu sonho quer viajar pra onde ser aonde vamos a gente tu vai trabalha e realiza um sonho de repente não é a grana em si é o que ela vai proporcionar então eu iria por esse viés aí meu marido gostou desse viés aí maravilha gente tira o print aí da tela tira o print da tela aí marca a Jô entendeu e coloca no Instagram vamos tirar o print vai ser legal pessoal Jô eu quero agradecer de coração né pela sua colaboração sua aqui pessoal eu tenho certeza absoluta que muita gente que tá aqui conseguiu absorver muita coisa bacana o nosso treinamento continua gente toda segunda-feira eu quero ainda vou trazer o L&R vou pegar o L&R aqui pra trazer ele aqui um dia aqui também mas é o seguinte gente esse treinamento essa meta da gente fazer aqui 90 dias o Premiere é apenas o começo né é apenas o começo é onde cria a crença no negócio que você ganha em dois mil dois mil e quinhentos você já começa a ter uma crença no negócio na empresa então dificilmente você vai vai desistir do negócio então essa é a ideia não é que você ah bateu o Premiere você já tá realizado não é isso né a Jô bateu o Diamante e ela não tá realizada ainda agora que ela se necessita fazer muito mais porque agora ela tem condição de ajudar mais pessoas né então é o seguinte então é é isso que você precisa colocar na sua mente né que o Premiere é o primeiro passo desse negócio então gente vou aproveitar essa oportunidade de treinamento 90 dias tem algumas pessoas que entraram agora na Doterra e eu convidei pra participar abrir um espaço pra participar da escola de Premiere é só pegar pega aí os que foi gravado né as aulas que foi gravada assiste e dá continuidade entendeu beleza gente então é isso aí muito obrigado mais uma vez obrigado de coração eu quero agradecer a todos vocês aqui também que estão aqui presente hoje também muito obrigado a todos vocês né e gente vocês não estão sozinhos nesse negócio não se teu patrocinador abandonou o negócio assim como o patrocinador de Jô fez você tem a mim né você tem a mim entendeu pode ter certeza disso beleza você não está sozinho nesse negócio não porque se tem uma pessoa que não desiste nunca essa pessoa e é o melhor dos mundos né de negócio é a gente saber que a gente aqui não tem chefe é a gente tem um parceiro de negócio né então é massa isso porque é o que torna diferente né você podia abrir qualquer outro negócio mas nenhum ia ter o apoio que você tem aqui como do Terra que sempre tem alguém querendo que você cresça que você evolua como ser humano como pessoa e que você ajude ainda mais pessoas então é isso obrigado Josimar obrigado Inete estamos juntos obrigado a todos espero poder ter contribuído aí com vocês estamos juntos marquem aí no Instagram arroba joanesa que eu vou repostar aí vocês beleza beijo obrigado Josimar valeu eu vou repostar aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho